Aquele é que era o canto Quando te acordasse eu tô saindo da cama na multa do pé Só te chamava a tarde se a vida deu hoje Na madeira, café, chocolate, churro, salada de fruta Suco de namor e namor, oh, será que era o meu amor? Com a mesa, a ladrinha, a batata corada e o vinho do nó E no jantar era a mesma partida com o almoço E aí não tinha opção, é, mas eu olho lá, descançou você Chegou em casa outra vez doidão Brigou com a preta, sem razão Escolheram os dois, com o guiado Vou tosando a batida de irmão Deu uma voz de uma banana pro porco Oso pro gato, sardinha ao cachorro, cachaça pro pai Estou no chuveiro, dinheiro em sapato Não queria papo, foi lá no bolão Pegou o dozoitão, deu o tiro na mão Tão próprio irmão, quis te segurar Ei moço, te utiliza, vai pra rua de novo Entrou no velório, o pulo da janela Chegou de som, apagou a bela Cantou a viúva, mulher de favela Não fez ela, não me chamou A polícia chegou, um couro errou e um canetor Não fez ela, não fez ela Não fez ela, não fez ela, não fez ela Não fez ela, não fez ela Chegou em casa Outra vez Ligou com a preta Sem razão Escolheram os dois Com o guiá Voltou sal Lavar de pão de limão Dava, vaja, vaca Banana pro fogo, osso do gato Sarginho, cachorro, cachaça pro prato Entrou no chuveiro de tênis a pato Não queria papo Colar no cordão Pegou o trezoitão Teu tiro na mão Tô próprio e não É que quis desmorar Ele com o nosso rio te fiz a mão Vai pra voar Entrou no demônio Com toda janela Chegou de fundo Apagou a vela Cantou a viúva Mulher de favela Tô mesmo nela Não me explicou Porque se chegou O couro levou E cana entrou Ela não te quer Bem feito Aplausos 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 Aplausos